A carinha de medo é só no começo, mas depois a sensação de estar imunizada não tem preço. A saúde de Assis começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Nós estamos nas nossas unidades de saúde que tem as suas salas de vacina, contemplando todas as crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos, que já tenham 4 meses da sua dose de vacina, podem receber a sua dose de reforço ou dose adicional, ou também conhecida como a terceira dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid para esse público-alvo tem uma boa cobertura no município e diariamente a equipe se esforça para atender ao máximo de crianças em busca de proteção contra a doença. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa vacinação infantil ocorre apenas nas unidades básicas. O objetivo é evitar o desperdício das doses, que por enquanto estão limitadas. Para evitar o desperdício ou também otimizar essas doses, porque lembrando que o frasco da vacina, ela tem a sua durabilidade, a sua duração após aberto. Então, para aproveitar todas essas doses, nós fizemos um cronograma semanal nas unidades básicas de saúde para contemplar essas crianças. Toda segunda-feira, a vacinação ocorre na UBS Ribeiro, terça na UBS da Vila Operária e UBS Maria Isabel, quarta na Vila Fiúza, quinta na UBS do Bom Fim e sexta na UBS Jardim Paraná. A criança leva sua carteirinha, seu documento de identificação, a carteirinha da criança já é um documento, para ela receber essa dose adicional, como na primeira e na segunda dose. Ela tem que ir acompanhada de alguém? É importante ela estar acompanhada do seu responsável, sim.